Fazer a data game? Isso. Mas é essa. Daí tem um refrãozinho, tem umas variaçãozinha do riff, mas é só isso. Por enquanto, né? Ah, entendi. Entendi pra pegar o semicolchesco, né? Eu acho que... Eu gosto disso aqui, ó. Eu acho que é gostoso, hein? Oi? Então vai. Vai. Menos. Mais voz. Ei, ei. Agora foi. Quem me ajuda. Não tem solução pra mim. Longe de você. Eu não previa. Quer fazer as estrofas do começo? Vou fazer um pouquinho melhor. Daí depois a gente faz o refrão separado, tá? Hã? Não. Essa aí é... Essa aí é... Essa que vai agora é o refrão já. Eu vou colocar ela agora. Qual o espaço vago? Não. É o já... Depois do refrão. É, depois do refrão. Aquele... Agora é na sequência do que eu terminei o refrão já. Vai. É um pra contagem. Eu não sei se a gente contou esses dois. Um pra contagem e outro no prato. Tem mais, na verdade. Tem mais dois. Um, dois, três, quatro, um, dois, quatro. A partir daqui começa aquela contagem que a gente fez. Agora é? Não sei. Vai de novo. Você colocou um pouquinho antes, né? Um pouquinho depois, né? É um pouquinho depois. Agora sim. Agora vai dar. Agora vai encaixar a vida certinho. Vai. Esqueci? Vai. Espera aí que eu perdi o final do outro lado. Deixa eu ver isso aqui. Espera aí. Vai. 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 Deixa eu ir aí pra ouvir que eu tô suando aqui. Hyvã. Nope. Andrik. Vai, tá?